Mas existe algo no Big Brother na Fazenda, qualquer programa que tenha câmeras em todo lado. Desde o Big Brother Brasil 1, eu falo sobre isso. Desde o Big Brother 1, eu falo sobre isso. Você sabe o que é uma casa recheada de câmeras? Alguém já parou para imaginar que isso é um condicionamento mental, uma mensagem preditiva para você se acostumar a ser vigiado, a ser monitorado 24 horas por dia? Alguém já percebeu que Big Brother, a Fazenda e qualquer programa que você é vigiado e monitorado 24 horas por dia, veja que a campanha do Big Brother é o olho de olhos. É o olho de olhos. Então, o Big Brother e a Fazenda existem em todos os países do mundo, principalmente os países do Ocidente, que existem esses programas para que as pessoas sejam condicionadas e elas aprendam a conviver com as câmeras e a ser monitorada 24 horas por dia. Então, eu falo isso desde o primeiro Big Brother. Desde o primeiro Big Brother Brasil, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Que eles lançaram, então, uma, como é que fala? Uma ideia na mente das pessoas para as pessoas serem condicionadas condicionadas a se acostumarem a ser vigiado e monitorado. Já começa por aí. E aí o povo fica assistindo e votando, deixando a coisa mais maravilhosa do mundo. e não percebem o quão maligno o quão maligno é esses programas. As pessoas não percebem o quão maligno é esses programas. Aí, agora, agora, né? A gente tá aí diante de uma... algo assustador mesmo, né? Não adianta a gente pensar que não é assustador, porque são dois vídeos. Não é um vídeo só. O primeiro é esse daqui, ó. Olha só. O primeiro é esse. Olha só. Eu não sei nem o nome desse... desse rapaz. Ai, Jesus. Que bom que entenderam o sinal. Qualquer coisa, a gente tá aqui, tá? Tá bom, obrigado. Ai, Jesus. Vocês viram o rosto que ele fez quando ela falou Ai, Jesus. Vocês prestaram atenção no rosto que ele fez? Quando ela disse Ai, Jesus. Vocês prestaram atenção no rosto? Aí você entende, né? Você entende que ele não tá sozinho ali. que tem alguma coisa eu vou acompanhando. Aí tem outro vídeo. Tem outro vídeo. Tem outro vídeo. Tem outro vídeo. que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês. São dois vídeos. Um foi... Eu acho que esse aqui é pela noite, né? Olha só esse vídeo. É outro já, ó. E aí E aí Tchau. Aí você vê, você vê que o negócio está pesado, né? O negócio está pesado. Está pesado. E é ao vivo, né? Aí a gente falando hoje diante do cenário que nós estamos vivendo. O que eu estou falando aqui para muitos desse grupo aí é intolerância religiosa. É intolerância religiosa. É intolerância religiosa. Mas agora que ele está possuído, ele está. E aí qualquer pessoa que já lidou com esses assuntos, né? Que já expulsou, que já orou, sabe. E é um ambiente pesado, né? Tudo que envolve globo envolve, envolve espíritos. E você sabe que não é mentira os sacrifícios que são feitos por cada novela que é lançada. Cada novela que é lançada existe muito sacrifício, né? Todos sabem também do terreiro que existe no Projac. E eu me lembro. Eu estive em Olambra, São Paulo. Olambra. Olambra teve uma novela espírita gravada. Alguém lembra do nome? Foi uma novela muito espírita que foi gravada em Olambra, interior de São Paulo. Tem alguém aqui da região? Irmãos, eu preguei lá enquanto a novela estava sendo gravada em Olambra. É uma cidade das flores, que tem muitas flores. É uma cidade muito bonita. E o pastor falou o peso. Todas... Não é a viagem. Não é a viagem o nome da novela. Que foi gravada em Olambra. Talvez foi essa também. A viagem à Cris é uma novela bem antiga, né? Agora, olha só, irmãos. Essa novela que foi gravada... Essa novela que foi gravada em Olambra... Deus abençoe, irmã Cássia. Essa novela... A irmã Valentina mora perto de Olambra. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Eles colocaram altares do início da cidade, até no meio do mar. Porque eles usaram a área rural de Olambra para gravar. E os cultos, irmãos. O pastor falou dos cultos. Todas as igrejas evangélicas. Deu problema, deu confusão. Saiu muita gente da igreja. E aí... Aconteceu... Aconteceu... Que... O pastor falou que parece que ficou um trono, um peso, um teto de bronze sobre a cidade. De Olambra. Eu sei que é uma novela muito espírita. Tinha muito espiritismo na novela. Parecia pessoas mortas. Eles conversavam. Eu não lembro o nome. E aí, irmãos. Quem consagrou a cidade e as entidades e fechou a cidade para gravação foi a Rede Globo. Então, isso era algo que o pastor falou. O pastor falou. Não é aviaz. É... O pastor falou que ficou nítido. A quantidade de crente que não conseguia ir para o culto. E aí tem muita gente. Muita gente. Acha que esses crentes dessa hipergraça hoje, acha que demônio ou o crente não pode, não pega coisas malignas em crente. Irmão, não pega em crente fiel. Não, é novela da Globo, que foi gravada em Olambra. Aí, irmãos. É novela da Rede Globo. Coisas maligno, não pega em crente que anda em santidade, em comunhão com Deus. Aí, não pega. Aí, não pega. Agora, baixa a guarda. Vive uma vida de qualquer jeito. Sem orar. Sem jejuar. Eu acho que foi Alma Gêmea. Alma Gêmea. Alma Gêmea. Eu acho que é essa novela aí. Uma vida sem consagração. Baixa a guarda para ver. Baixa a guarda para ver. Vive assistindo novela Big Brother, achando a coisa mais maravilhosa do mundo, querer ficar sabendo que está acontecendo em uma casa com pessoas confinadas, que não conhecem a verdade, não falam a verdade. O povo acha que é natural hoje. Infelizmente, o gospel hoje, eu tenho batido nessa tecla, e é uma verdade que não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A verdade é que o gospel hoje é clube social. E ainda mais que... Que... As novelas da Globo, elas são programadas, elas são carregadas de espíritos e mensagem preditiva. E você sabe que a Glória Pérez falou que uma das maiores audiências que ela tem é de quem? É de quem? Alguém já viu essa reportagem? De quem é? Quem é? A audiência que a Glória Pérez falou que vocês podem tentar nos calar. É da Rede Globo, é dos evangélicos. Então, veja que eles sabem que os evangélicos amam novela. E é uma das fontes que tira a energia do crente, meu irmão. Eu não sou um crente religioso ao extremo, dizer de não termos televisão em casa, não assistimos televisão, não. Eu não sou desse tipo. Mas, irmãos, eu me lembro quando eu era pequeno, eu não era evangélico, eu tinha familiares crentes da Assembleia de Deus, o meu tio era porteiro da igreja, e ele chegava cedo em casa, na igreja, tinha que chegar uma hora antes para abrir igreja, porque os crentes oravam. E eu me lembro de cultos, eu me lembro de cultos, de começar o hino e o poder de Deus descer na igreja. Aí, da década de 90 para cá, houve a abertura. E qual foi a abertura? Foi liberado as televisões nas casas do crente. E o crente não sabe trabalhar com liberdade. E é só você pegar o diagnóstico das igrejas pentecostais antes da liberação da televisão e depois da televisão. Acabou. Acabou, meu irmão. Acabou. Claro que os fiéis permanecem fiel em qualquer onda, qualquer... Mas... As novelas... As novelas... As novelas... As novelas, elas mudaram. Por quê? Porque como não tinha, agora que tem, agora que eu posso, agora que eu estou liberado, eu vou assistir o quanto que eu quiser. E tem crentes que não perdem um capítulo de novela. E é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Então, assim, ver obsessão no Big Brother ao vivo agora vai se tornar normal. Vai se tornar normal. Infelizmente. Irmãos, eu tenho algumas matérias para mostrar para vocês aqui. Quando a gente fala que o Brasil... O Brasil... Ele já é um... Para a China se tornar uma potência mundial, ela precisa de dois países. Eu tenho falado há muito tempo com vocês, né? Sobre isso. Que é impossível a China se tornar uma potência mundial sem o Brasil e sem Taiwan. Então, eu vou mostrar algumas matérias aqui para vocês. São várias matérias, né? E essa semana aí teve a polêmica que o José Genuíno pediu aí para boicotar... Eu vou começar com essa aqui. É uma vergonha para o Brasil, né? Uma vergonha. Conib repudia a declaração de José Genuíno que...